Mas esse pessoal de sinal é engraçado, né? Acho que uma hora tu pede um dinheiro, ele vem te dar comida, ninguém pediu comida. Comida passa no mercado, porra, na vendinha. Não, sério, eu já participei de festa junina. Dezembro de 87, eu já estava numa festa junina, subi nos pau de sebo, que tem vários, aí comi ganjica, fiz as coisas, aí tinha um homem, o Gelso, que era da barraca do... da rapadura, né? Aí tava o Gelso, fui pra trás da barraca dele, falei, rapadura? Mãe... Normal, é duríssima. Mãe, oi, oi. Ela também tá de caipira, né? Galinha caipira, né? Mãe... Oi, graça! Oi, vaca! Menino, olha aqui, achei essa roupa, essas coisas, as coisas que minha tia Geraldo deixou pra trás, você acredita? Acredito, dá pra sentir o cheiro aqui de naftalina, de coisa de velho, né? Tem essa arrumação toda, o que tá acontecendo? Eu tô experimentando a roupa, enfeitando a casa pra festa junina que vai ter aqui no conjunto. Vai ser só daqui a dois dias, mas eu já tô ajeitando as coisas, já adiantando. Ah, que bom que adiantaram todas as maquiadas, adiantaram, eu tô entrando no clima, né? Aqui! Falando de festa junina, eu vou fazer uma festa junina, eu vou fazer... A melhor festa junina dessa! Comunidade! Tá bom? Vai ter várias atrações e atratividades. Vamos ter barraca do peito. Ué, graça! Não é barraca do beijo, não? Não, é do peito mesmo, porque você dá o beijo, você ganha um peitinho de moça, quer ver? Não, não, obrigada. E você tá fazendo o que aqui? Parar? Pode saber? Vem comprar mensalidade, tá? Seus impostos e tributos. Não, não, mensalidade tá tudo em dia, eu tô até feliz, tá tudo fluindo, né? Aliás, faz tempo que essa comunidade aqui não tem problema, né? Claro, né? Sérgio Catequia, né? Pabro preso. Agora, ó, não se empolga não, tá? Catequia já foi solto, tem origem já. Tá maluca? Quê? Tá falando do seu irmão, da nossa família? Uma família só de gente decente, honesta e idônea. Por favor. Pabro não tem culpa de nada. Pabro toda vez cria confusão aqui, graça. Não vai botar nas costas do meu filho, não, seu putal. Não pensa que é dona do morro que vai montar nas costas da gente, não. Porque homem não monta nas minhas costas, não. Só na hora que eu quero, na hora de sexo. E mesmo assim não tá montando porque o Moreira não funciona. Então tu bate pra porra. Aqui, minha chubacona pra tu, seu puto velho. Sabe, por isso que eu tenho toda essa performance do grito no ato em si. Oi, desculpa. Oi, querida. Desculpa interromper as putinhas. Imagina. Mas eu posso saber quem é? Claro, vou lhe apresentar formalmente. Esse é o meu crush, Isadoro. Isadoro Ribeiro. Abertura do Fantástico. Prazer. Eu sou Maria da Graça Xuxa Amé Neguel. Entendeu? Minha mãe. Com licença. Eu vou te levar até a porta porque eu já vi que você não tem a dinâmica de pegar na maçaneta, né? Ai, mas a gente vai aprendendo com o tempinho, sabe? Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau, razão das minhas atitudes ridículas. Ai, meu Deus. Alô, vai pedir uma pizza? Vai pedir uma pizza agora? Aham, delivery. Que bom. Tá com uma foto. Ai, querida, me fala. Quem é esse homem? Que novidade é essa? Que maravilha. Sei lá. Tá meio bagunçando essa semana. É mesmo. Chama ele pra nossa festa junina. Mas que festa? A gente vai dar uma festa? Vamos. Oi. Exatamente isso. Mamãe vai dar uma festa. Gente? Sabe o motivo? Não. Te explicar. Ela vai dar uma festa junina, quer dizer que ela vai ter uma festa junina lá no conjunto. E ela foi barrada. É verdade. Eles vão fazer uma festa junina lá, mas não podem levar ninguém de fora. Poxa, amor. Tava doido pra me vestir de caipira. Nossa, pra quê? Veste o ano inteiro? Ui! Ai, que surra. Deixa que a vida me levar. Que surra. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vida leva eu. Oh, família querida. Ah, uhul. Graxinha, vaiquinho. Vaiquinho. Tintinho tá muito feliz. Tá muito feliz. Eu soube que nós vamos dar uma festa junina. É sério isso? É sério. É sério. Que dia, né? Meu amor. Aham. Eu tô tão feliz. Eu tô tão animado. Porque é a primeira festinha junina que nós vamos passar juntos. É lindo isso, amor. É lindo. Olha a cobra! Mentira! Que isso daí não funciona, porra. Ela fala mesmo. Ela fala na lata. Olha, eu tenho um comunicado pra fazer, família. Pode? Decidi. Quer dizer que eu e o vício nós vamos ser os noivos da quadrilha. Eu vou ser a noiva. A noiva cadastro. Peraí. Nananana. Nananica, nanica, nanica. Quem vai ser os noivos sou eu e meu amor. Gracinha. Vem. Não vou ser noiva contigo. Tá? Porque se nem namorado tá funcionando, não vou ser noiva aí mesmo que não vai fazer nada. Ah, para com isso, porra. Ah, porra. Sabe que fica mamando. Controla, moreira. Por favor. Aqui, deixa eu chorar. Maico, pode preparar pra Eriste. Tá. Tá com aquelas músicas sertanejas que o Vilso mandou. Maravilha. Sertaneja não. Eu não gosto de sertaneja, Gracinha. Eu não gosto de sertaneja. Ele me brocha. Muito brochando. Ela fala mesmo. Não tem jeito. Sertanejo, pelo menos, é universitário. Você tá desempregado. Playlist de quadrilha. O que que vem? Opa, ninguém atende. Ninguém atende, deixa comigo. Gente, falou em quadrilha, o Pablo aparece. Animado, hein? Que coisa louca. Quem era? Quem é, Luiz? Eu reconheci ele da porta. Era bonitinho, Pablo? É, é. Isso aqui é um presentinho que eu ganhei. É salsichão, porra. Salsichão, eu adoro salsichão. Já deu um, né? Para com isso, amor. Oi, oi. Vem embora. Ô, Pablo, eu também adoro salsichão. Eu vou te pedir dar um para experimentar. Nada disso, dona Brit. Isso aqui é para vender. Inclusive, já vendi metade para a galera do conjunto que vai fazer uma festinha. Vocês estão sabendo disso? Sim, claro. O quê? O quê? Que isso, mãe? Você tá se envolvendo com negociações, escudos ilícitas com esse condomínio de merda? Ela não quer. É isso? Tá bom. Hein? Me tocou. Eu vou colaborar com a senhora, tá bom? Tá. Você não fica chateada comigo. Cada salsichão é cinco reais, eu faço quatro por vinte para a senhora. Ô, Luciano! Meu Deus! A sorte que eu te dei, mamãe. Você é uma boa putinha, tá? Porque eu vou pegar você. Engraçada, né, Fábio? Porque você sabe que eu te carreguei a minha vida inteira. A vida inteira era mais nove meses. Eu te cobrei alguma coisa? Eu cobrei alguma coisa para vocês? Não, cobrou porque a gente era bebê, né, mãe? Se não, cobraria. Você é um. Mamou até os sete anos. Uhum. Já estava na escola. A senhora tem razão. Tem razão em relação ao Michael e tem razão também pela colaboração que eu vou fazer com a senhora. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu vou vender o salsichão, fico com cem espiasa. E a senhora com sessenta. Sessenta? É bom. Sessenta e espera! Caramba! Tá maluco? Mas tirou a coisa arpando fora que não te diram quanta história. Essa foi boa. Mas vamos, bolinho. Vai! Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Pois é. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Vai, Chico! Vai! Gracinha, gracinha! Eu tô indo organizar tudo. Tô indo armar barraca, hein? Tá ridículo! Nessa barraca que eu tô falando não, amor. É barraca da pescaria. Eu sei. Tua barraca não arma, porra. Ela fala na lata. Nossa, tua barraca parece até obra da prefeitura. A gente gasta um dinheiro e nunca funciona. Para com isso, amor. Eu vou supervisionar tudo. Amor, deixa eu falar um negócio pra você. Essa ideia de chaveça junina me fez lembrar lá da minha terra, sabe? Saudade quando eu era solteiro, viu? Cê acredita que eu era o maior partidão lá da minha cidade? Eu não quero nem saber quem era o pior, né? Para, mãe! Tira, viu? Cate que isso é inveja, Cate. Cate que a mamãe tem inveja de mim. Cate que agora ela viu que eu arrumei um namorado. Entendeu? E eu estou prena emocionalmente. Famoso amigo do Scooby-Doo. Fábio! Fala comigo! Fala comigo! Ó, Pabllo! E aí, Právio! E aí, tudo bem? E aí? Acelívio! Dá um saucichão aí. Saucichão? É. Que é o quê? O tradicional ou o difumante? Difumante não, né, Pabllo? Tu quer falar defumado? Não, difumante que eu deixei cá dentro do cinzeiro ali atrás. Eu só tirei. É, Právio! Eu quero não, me dá um comum mesmo, tá? Quanto? Cinco. E pra mim? Esqueceu que eu sou a noiva da quadrilha? Tem que ter desconto. Então é sete. Caraca, Pabllo! Ô, meu Deus! Não dá um saucichão aí. Tô cheio de fome. Ah, cheio de fome. Você tocha que eu vou dar boi pra tudo e tocha com você? Caraca! Você do irmão não tem vantagem nenhum. Ué, que é isso? Isso o quê? Ah, não. Ih, eu faço descontaço pra minha irmãzinha, é claro. Só vem comigo aqui dentro. Vem cá, bich. Cadê a bichezinha do irmão que vai ganhar desconto? Ai, Pabllo! Boa tarde! Opa! Pra algum acaso vocês viram aqui alguém vendendo um saucichão na festa, não? Vi não, hein? Vi não. Olha aí, pegou! Vem errar! Pegou! Aí, peixão. Pera aí, dá pra cá, dá pra cá. Opa! Dá pra cá que eu tenho que ver o número pra ver o prêmio que você vai ganhar, tá entendendo? A gracinha, ele pescou! Pescou o 15! Pescou o 15! Que barato! Vê o prêmio! Vê o prêmio! Dá o prêmio aí! Vê o prêmio! 10 reais na pescareia pra pegar um pano de prato! Ué! Comprei um brilho! Tá usado na graça! Tá usado! Querido, o pano de prato é uma coisa ótima! Utensílios domésticos, mas se você quer uma coisa melhor, querido, então você tem que pescar piranha! Mas aqui é tudo igual! Qual aqui é piranha, por acaso? Tá vendo? Aqui é piranha, hein? Só que é piranha! Na minha frente, cara! Eu namoro comigo sabendo que eu sou piranha! Você tá lá na lata? É isso? Piranha também ama, piranha também chora! Toma, leva, leva! Pega o seu paninho aí! Eu vou lá pra festa do Conjun, que deve estar muito melhor do que essa porcaria aqui! Eu tô cagando! Vai! Vai! Vai, 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 vai! Vai! Pra porra! Eu, hein? Ina rie! Ina rie! Ina rie! Ina rie! Alelu! Oiê! Oi, gatinho! Tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor! Quem te mandou foi Maiko Marrone Jackson! Vou ler! Olá! Te acho um gato! Te fazia agora! Aqui mesmo, deitado nesse momento! Vem! Meu telefone é... Deitadinho na relva! Te esperando, Maiko! Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça! Eu esqueci total de me pintar! Você não quer ir lá dentro e me dar uma pintada? Gente, comecei tão rápido! Eu ouvi o Prisci assim! Olha aqui, ó, puta! Olha só, putinha! Pode rir! Ah, putinha! Ai, desculpa! Olha aqui, putinha! Tá dando de lado? Dando de frente? Dando de... Por que que tem que ser comissário? Não é policial? Tá vendo que se tem uns homens aqui? Tem alguma merda, porra! Você não tá entendendo, porra! Desculpa, mãe! Com certeza, depois que me inventaram esse condomínio aqui, toda hora parece uma merda! Eu tenho certeza que é alguém desse condomínio! Caraca, pabro! Pô, quase deslocou meu braço! Querido, ó! Tô namorando agora! Acho que eu preciso dos meus braços na hora do sexo! Tá bom, brite, ó! Toma aqui! Fica com o salsichão todo pra tu! Pode comer! Quê? Pabro! Que que tá acontecendo? Que acho que era fora, tu não tava querendo nem me vender direito, agora tá querendo me dar! É que tu é minha irmãzinha, boi! Nossa, amor! Ai! Perdi até o fôlego! Tava te procurando já tem um tempão de ser tarro! Eu tava aqui! Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina! Aí achei que eu ia ficar rico, milionário! Que o prêmio era um milhão! Só que era um milhão cozido! É! Eu fui trouxe! Prouxe a comer, ó! Amor! Que 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 eu não vou querer não? Aqui! Pabro me deu salsichão tudo! Mentira! Tu quer um? Quero não! Eu não posso comer salsichão não, Pabro! A última vez que eu comi o chachichão, eu dei um problema no estômago, o menino tomei um pó de salsichão, que eu compus até uma música! Uau! Vocês estão preparados pra ouvir? É assim, ó! Ai que dor! Que mexe com minha barriga e me deixa assim! Caetano Veloso até pegou ela! Eu vou mostrar pra vocês! Viu só! Bebeu muito! Viu só! Falsas não, deixa eu tirar coisa ali! Quer que eu goste isso aqui? Quer que eu goste do xarinha? Ui! Ui! É a porra! Levanta o curupira! Apa porra! Festa rolando! Festa rolando! Festa rolando! Filei aqui do nada! Pode prender esse daqui, ó! Por quê? É o meliante que tá portando o salsichão a ele? Não! Portando excesso de feiura! É bonita não! Putinha, para de rir! Qual autoridade? Qual autoridade aqui? Desculpa! Alec, tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial! Não sei qual, mãe! Você, ó! Vive correndo atrás de vagabundo? É verdade! Ô, minha senhora! Só vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora aí! Então olha, querido! Se tá precisando, você pode olhar! Obrigado! Só não vai pegar minha água, porra, que tá soltando! Não pega a água dela, não! Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque o putão do Moreira, meu marido, olha, não faz nada! Nem encheu uma garrafa de água! Eu enxuci! A porra do meu saco, puto velho! Gente, a polícia tá na casa! Queria agradecer a compreensão de todo mundo, pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras que foi anunciada! Se virem algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar! Ai, 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 ai! Ai, mãe, ai, mãe, tá muito... Ai, porra, porra! Ai, porra, porra, porra! Ai! Ai, gente, sabe o que eu fiz? Eu comi todos os salsichões que o Pablo tava vendendo aqui na festa! Salsichão? Calma. Ih, rapaz, agora você vê, eu sou o Pablo, não compro mais nesse fornecedor, não! Não, isso aí, cheio de salmonella, coisa ruim. Esteja preso. Roubo e venda de mercadoria roubada. Calma, meu irmão. Olha o caseiro pra casa. No coração. Não, não, meu filho. Que isso, que safado. Não faça que meus filhos são meus bens mais preciosos. Calma aí o cacete. Ele é forte. O que você varou? Meus filhos são meus bens mais preciosos. Ai, cuidado, cuidado. Isso, beleza. Nossa senhora, eu não acredito que eu vivi pra ouvir que eu sou um bem precioso. Sou o maior bem. Benzeta seu. Não, leva ele. Vamos levar a sua senhora. Pelo amor de Deus, só segura direitinho, moça. Não, não. Não é nada. Não, ô. Não, ô. Não, ô. Calma aí, mãe. Calma aí. Calma aí, mãe. Calma aí, hein. Mãe. Maticou, minha mãe. Ai, calma. Os meus filhos destroçam. Calma aí, você também sobrou? Calma. É uma salpichinha, pô. Qual foi? Leva pra você levada, mamãe. Ô, mãe. Leva a chorona pra você levada essa chorona. Calma, mamãe. Ô, respira fundo. Você já sabe que eu sempre volto, pô. Por isso mesmo, seu puto, tá? Se você volta, me dá a volta, tá? Minha parte. Parte? A senhora também é cúmplice? A senhora também... Cúmplice é quem ajuda o outro, né? Esses putos não ajudam nada em casa, cara. Nem pra ajudar a família, né? Pra ajudar, pagabundo. Seu putão. Esse deu joelhada. Deu joelhada aqui. Deu joelhada. Vambora. Olha aqui. Mais tem que levar meu filho, não. Tá? Não gostei quando você vai ter o Neyden também, não. Porque sou eu, sou eu. Sou mãe. Tá? Porque ele me dá um monte de presente, tá? Tudo lá de casa que ele... Foi ele que roubou e me deu. A televisãozinha, home sent. O... A voz fria. E não vai pegar também, não. Vai falar, vou pegar. Agora já passou assim. O ano já caducou. Tá? A televisãozinha, home sent. Fica. Fala, Fala. Manda beijo pros meninos. Vai com Deus lá. Olha. Deus te proteja. Nossa Senhora, São Jorge, tira a dente. Tira a dente, mano? Tira a dente? Ah, eu confundi. Leva junto. Não vai dar isso tudo no camburão, não. Não vai dar no camburão. Ai. Ai, ai. Ai, gente, que dó, meu filho. Sabe, esse menino é tão bom. Esse teu menino é uma bomba, isso sim. A comunidade tá cheia de polícia por causa desse teu menino, tá? Melou todo o meu esquema. Não, que melou teu esquema é você mesmo. Melou as coisas que tu come, que a tua cueca vive coisada. Tu me respeita, graça. Isso tudo aqui é meu, tá? É tudo teu? É. A chubaca... Minha chubaca é tua? Essa não. Não é a dele. Não, os peixinhos foram manufaturados e confeccionados por toda a minha família. É tua. A maçã do amor, a porra, é tua. Não. Fica pronto, poxa. Ah, 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 ah. Ai, gente, que tristeza, né? Que pena. Olha o climão que ficou. Acabou com a nossa festa. Não, não acabou com a nossa festa mesmo, que eu não sou bobo, eu tenho experiência. Mãe, como é que você conseguiu isso? Guardei aqui na dispensa. Graças à minha experiência de polícia e ladrão. Ué, mas o que isso tem a ver com salsichão? Que não importa se é polícia ou se é ladrão. Tem salsichão, vem pro Chubacão. É uma manchina. É uma manchina maravilhosa, amor. Aí tem um quilo e meio de carne. Onde é que tu entolou tudo isso? Ah. Isso, pô, né? Isso aqui cabe muito mais, ô. Ô, ô, Graça. Oi, querida. Tem salsichão aí ainda? Caraca, levaram o salsichão, tá tudo conjunto. Logo eu que amo salsichão. Ah, que dó, né? Só me dá minha vista pra não levar um quebra-queixo. Ah, pra porra. Ah, mulher chata essa Deise. Ô, amor, deixa eu falar um negócio com você. Você fica tão bonitinha com essa carinha enjoada. É bom que você já vai treinando pra quando você ficar grávida de mim. Nossa, chegou a me dar um enjoo aqui agora esse papinho de vocês. Chegou a me... Ai, gente, eu acho que eu vou lá pra dentro, vou tirar o meu figurino, meu look, que acho que não vai ter mais festa mesmo, né? Acabou a alegria. M моя... M ikinho, m ikinho, vai ficar... porque vai ter quadrilha, sim, porque eu e Gracinha vamos ser os noivos. Eu tô anima-dissime! Êêêêêê! Será que hoje tem? Forra nenhuma, isso aqui é igual política, né? A gente sabe que vai dar merda, mas vota por obrigaçaão. Vamos! Adital João! Olha a ponteira! Adital João! Vem, vem, doido! Vem, vem, vem! Bala ponteira! Adital João! Quando a pandemia começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o legal A noite inteira só vai ar E é aí que o milho vira famonha E o velho perde a vergonha A espiga vai assar Ô mãe, tu lembra? Quando meu pai te deixou e foi embora com a Gerada Que tu foi pro bar e foi com as fogatas em água Já adiantou de nada, né, Brito? Que eu fui afogar na água pra curar um homem decente E larguei mais cinco, eu tenho moreira, brocha e cola Ô gracinha, ô gracinha Abaixa esse som Desliga esse som, tu tá uma loucura Ô graça, ô gracinha, os vizinhos do prédio estão reclamando Eles estão revoltados, hein A vizinha do edifício diz que a gente é igual berrante Só serve pra gritar Que curioso, né, porque a vizinha quando pega o berrante do marido dela Ela só serve gritar Nossa, cara Que isso, graça? Aê, senti inveja aí Que acha que ao invés de tu ficar em farão da mulher Que acha que tu vai fazer sexo também Porque o marido dela não me dá bola, hein Que isso? Fala na lata Ô graça Para de show Porque no último baile funk que teve aqui na comunidade Eu vi você e o Moreira berrando a beça E o Moreira chamando seu nome Ô graça Ô graça Ô graça Ô graça Peraí, peraí Eu só sei que no último baile que teve aqui eu estava no centro médico Quem é que estava no nosso quarto, gracinha? Era o gemidão do zap É que agora o gemidão é personalizado Aham Olha só O pessoal tá se juntando pra acabar com o nosso baile da comunidade, hein Quê? Quê? Acabar com o baile? Acabar com o baile? É, vocês não estão sabendo não É, graça O que que tá acontecendo? O baby shark e o baile funk Ela adora Em dia de ser eu peguei e ela tava aqui, ó Arrasta 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 Cavalona dela Aham? Vou cortar o baby shark dela, né? Não pelo baby shark A maneira como ela está conduzindo a dança dela Porque ela está dançando muito sexualizada Ah, que absurdo, hein? Que absurdo Que absurdo Você, graça Que mulher é essa? Você já tinha 13 filhos? Como é que você teve coragem de ganhar outra? Foi sorteio do Insta Quê? Querido, eu fui no direct e fui, ó Esse não, esse quero Esse não, mamãe mandou esse daqui Mentira, cara Para de dançada, mãe Agora falando sério, tô preocupada que esse negócio do baile acabar, hein? Não Agora que a gente conseguimos ganhar dinheiro vendendo cerveja no baile O baile acaba Como é que a gente vamos garantir a comida lá nas panelas dentro de casa? Não Como é que a gente vai garantir os homens dentro de casa, né? Como assim, graça? Não Pera aí que eu vou te explicar Não fica nervoso, não Papai Deixa eu te chorar Mamãe está o quê? Cobrando os pessoal pra usar o banheiro lá de casa Ah, não Para com isso Para com isso Você tá vendendo banheiro pros outros Você quer tirar vantagem em tudo, gracinho Que isso, gracinho Só não acho vantagem em você, né? Agora o banheiro eu tô cobrando Mas quando ele chega lá o resto eu dou de graça Ah, ela fala mesmo Porra Ele quer ouvir as merda e ele ainda é teu pai, né? Você fala da minha lata Vamos pra dentro Ah, morre Ah, você fala demais, tá? Ah, falo mesmo Tu não faz porra nenhuma, a gente tem que falar Eu faço o quê, amor? Você não devia falar isso aqui no meio da massa Ah, você não devia falar isso aqui no meio da massa Não, você me falou A massa tem que saber que é brocha, porra Assim você me expõe, tá? Ah, tem que expor mesmo Tu não expõe a porradura Tem que expor que é mole Eu exponho, sim, amor Ah, mas pra porra, morena Para comigo Porra, eu não vou discutir na frente dos vizinhos, não, porra Tá bom, então eu Ele não tem que saber na nossa vida, não, porra Ah, é A Mahalia que lembrou que tem mãe Ou tá faltando gás na tua casa? Mãe, Mahalia e Sonara hoje vieram almoçar com a gente Programinha de família Que legal Muito ótimo pra elas que estão comendo de graça, né? Aliás, cadê meus potes? Que depois acabam no almoço Aí falam Ah, vou levar um peijãozinho pra gente comer mais tarde Eu trouxe Cadê? Eu quero ver todos Morde tua língua Tinha por volta de sete a oito potes Tá aqui, ó Tá, conta, conta Eu vou contar Dois Tá lavado Três Esterelizado Quatro Cheirozinho Cinco Esse, ó O que adianta? Acho que o que adianta um pote sem tampa Um pote sem tampa é igual o pênis do Moreira Só serve pra ficar guardado Uau Me economiza aí desse... Detalhe Detalhe aí Não, me economiza vocês Porque quando você vier, vem a você, que é minha filha Mãe Não tem que ficar sustentando minha filha e mais a... Mãe, para de minha esquinharia, mulher Que coisa feia, mãe Coisa feia é, Brit Mesquinharia eu tenho que fazer porque eu estou economizando... Não sou santinho, Brit Eu só fui o melhor da toa Olha aqui, ó Eu estou economizando, querido Você já viu o preço da carne? Eu discuti com a Jocelene ali embaixo, que é a manicure Que ela me tirou um bife e eu falei Me dá Vou levar Tá satisfeita? A tampa Devia colocar na boca a tampa Ah, filha Você é a filha que eu mais amo Ai, que saudade da minha filhinha Um cheirinho de peixe na mão Cheirei leite, mano Olha, vai ser... Se higieniza, mulher Gente, vamos parar de ser bacana na área da comida com a falta de respeito É Menina Vem aqui Cacete Olha aqui, chuta a painela aqui Lindas, conta pra gente, como é que está a vida lá, hein? No conjunto habitacional, estão curtindo? Mó bafão Chegou vizinho novo Quer proibir o baile funk Tá fazendo um abaixo assinado Eu vou assinar Você vai o quê, ô? Vou assinar Se fosse aquela mulher da MPB, a mulher pochete Aí tu coisava, né? Aí tu... É, se fosse mulher pochete Se fosse pago velcro Se fosse cigamei caminhoneiro axé Porras aranhas do rock Assinava Tá Tá de brincadeira ficar mulher minha rebolando em baile funk e não vai, não? Ô, Marraia É, mas ó, entenda também a situação, Marraia É? Esse baile funk tá ajudando a sustentar nossa família Ah, bem que eu soube que vocês estão vendendo os do chuveiro Como? Estamos vendendo os chuveiros com duas temperaturas Nós temos o frio e temos o quente temperado, recheado O que é quente recheado? Querida, é quente que vem com aquela gotinha de água fria Todo pobre tem, todo pobre sai, o que é isso? Ai, que delícia, então eu vou vir aqui tomar uma ducha Não sei se vai ser possível, porque mamãe só tá liberando uso pra homens Eu quase concordei com você, putinha Mas eu não tô só com os homens não, porque eventualmente eu pego mulheres Ih, parou Agora é essa Pronto Tá vendo? Querida, eu já peguei, querida Quem? Ser amor Mentira O quê? Ah 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 Não pode aromar Querida, Cássia Helen Mentira Aficina, Cássia Helen Cássia Helen Tá aqui, eu vou falar uma estatística pra vocês que eu comprovei outro dia Qual? São dez homens, nove estão armados em baile punk Sendo que um tá com arma de brinquedo pra assustar Nossa, eu achei exatamente o homem que usa arma de brinquedo, Moreira Que aquela arminha dele não serve pra nada, só pra assustar Falar um negócio, esse baile funk está com os dias contados, tá? Galera lá Tá me desafiando? Não sou eu não, brother Você está me desafiando? Agora vai afinar pra mim Come macarrão Tô comendo Tô comendo Faz resgada É claro que não Ela ganha dinheiro com pobre Essa mulher ganha dinheiro com pobre fitness pra comer macarrão Não pode, né? Ah, ela não pode É delícia Agora eu vou resolver quem que é Quem que é essa menina? É a Kelly? Tu viu quem é, Luiz? Ah, tá Deixa Olá Oi Tudo bem? Tudo Você que mora por aqui? Eu moro, mas se quiser posso morar na tua casa, que eu achei tão excitante Como? Aceito ser comida Aham Não Ai, eu também fiquei envergonhado Fazer José Alexandre Maria da Graça Sussu Minegal Olha, faltou sua sacha, hein? Mas tem a fraga É a fraga Aham Tem a faquita também com o negocinho aqui, ó E tem a... Chubacão Chubacão Quem quer fão Fão, fão, fão Quem quer fão Fão, fão, fão Vão comer aqui na minha chubacão Diz uma coisa Sua filha, né? Sua cara Lindo Obrigada por me notar Mas o que é, moça? Tudo bem É que a Bereza é um karma que persegue a minha família É, no caso dela, ele saiu correndo, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês Fala, pode falar Eu sou responsável pelo abaixo-assinado pelo fim do baile funk Ah, não Inclusive, a gente está levando as assinaturas na Railda daqui a pouco A presidente da Associação de Moradores Você também é contra a festa, né? Aham Ah Não, eu sou contra, contra total Ô, mãe Ih, que amizinho Foi só assim, querido Sim, sim Mãe, como assim, tu é contra a cena agora e eu mesmo estava falando que era a favor da festa? Calou a boca Oi Não, não, foi só fazer uma parte com a minha filha Ah, que bom que você é contra a festa Porque eu ouvi dizer que tem um monte de gente aqui que é a favor, né? Vamos mandar matar? Manda matar, não Não, não precisa Não precisa Ai, graças a Deus Ufa Só que você Deu um autógrafo aqui pra mim? Não É pra gente poder levar lá na Railda, né? Se você puder assinar também Assina, mãe Caiu aqui Ai, que eu estou sem O que? Eu estou sem óculos Óculos? Mas eu tenho aqui óculos Mas é chigatismo É chigatismo? É chigatismo? Quantos igual? Dois? Tudo mentira Ela não usa óculos nada Ela não sabe nem nem escrever Não há vergonha nenhuma nisso, pelo amor de Deus Você podia ter me dito Inclusive, vou dizer uma coisa Eu sou professor e eu alfabetizo pessoas carentes Ah, você tão carentinha Não, eu estou me referindo a pessoas menos favorecidas Por exemplo, classe C e D Eu sou E Esperando auxílio Auxílio do governo? De Deus, que o do governo já desistiu A gente se ri pra caramba de seu humor tão parecido Pois é Tem alguma coisa aqui, né? Então, que tal a gente marcar o início dessas aulas pra sábado? Tipo, 18 horas? Posso deixar marcado? Pode deixar marcado Olha Eu gosto Tá bom Então tá, assinatura eu já entrego aí e a gente conversa mais depois Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Prazer, tudo bom? Tranquilidade, né? Tamo aí na paz 18 horas, hein, gente? Que história é essa, Graça? De marcar encontro com esse aí? Que que é isso, Graça? Moreira, na boa Vamos trabalhar com maturidade, cara Nossa relação tá caída, brother Ó Não aceito Você tá querendo dar um tempo? Que tempo? Que tempo, moleque? Tu nem tem idade pra dar tempo Porque já que até o tempo acabou Ah, por favor Vai lá, vai lá Paciência, vai lá Precisa parar assim com o homem também Esse fato Eu vou embora Vai Eu vou Mas eu saio daqui com a minha cabeça erguida Qual? A de cima, né? Que é de baixo Eu vejo cego Você me machuca Tá, pena que você não me machuca Vem, vem, vem É isso que você quer, né amor? Era o que eu queria, mas já viu que não vai rolar? Vem, Luís Você me machuca sempre, né? Ah, pra porra Moreira, já discutiu contigo uma vez Na frente dos vizinhos Eu não quero discutir de novo Você só faz isso Moreira, eu não quero mais Isso era um assunto nosso Ó, acabou Era um assunto nosso Não era pra dizer Eu não vou mais viver nessa relação Toque-se, cara As pessoas Que isso, amor? Por favor, chega Eu falei pra aquela pu... Eu falei, olha aqui, ó Essa poxa E aí, mãe Colocou o vizinho no lugar dele? É ruim, hein, Marraia Pelo contrário Já tá assim, ó O homem veio até que dar aula pra era o sábado Que aula é essa, mãe? Tu nunca nem quis pegar na caneta Ah, é isso que eu não vi o pilote dele Ah, pilotão Ó, mãe Fazer isso com o Moreira, bro Tu não pode ficar trocando esse... Olha lá Mãe, é isso? Eu tô nova, porra É, você me ouviu A única vida que a gente tem pra viver é essa E pra viver pobre, uma vida já tá de bom tamanho É verdade Mãe, sinceramente Eu tô desistindo de você Sério, cara Porra, tá pior do que a chapeira em ovo E esse que você nunca procurou no Moreira Que é mole Nossa É... Guaxinim Ai, Sogrinha Mas você tava tão animada Por mais Eu estava no passado, por exemplo Porque a mulher grávida não pode falar em funk, não Que mulher grávida, mãe? Pelo amor de Deus, você tá viajando Por acaso tu fez outro filho? Eu vou fazer Com o professorzinho Qual vai ser o nome da criança dessa vez? Zói Zói? Que lindo É uma homenagem à filha da Sabrina Sato? É uma homenagem a vocês Todos zoiudos Fogados Que isso, Cunha? Que que é isso? Tá passando mal, menina? Não, Carol Tá aqui passando mal Tô aqui treinando meu quadradinho de quatro Ai, Cunhada Tu podia me ensinar a dançar Claro, Cunha Salta o som lá pra vocês dançarem Meu amor Vem embora, ó Quadradinho É bom, não é isso? Pô, caçapunda é fácil, né? Esse mais, Brit Isso é Cunha Eu acho que eu cheguei no meu limite Nossa, pra fazer essa merda aí também é um corpo estranho desse, né, garota? Ai, nem era Rainha da Passarela Vamos por acaso dançar? Claro que eu sei, querida Eu não sei se vocês comentaram Eu fiz parte da Galatas Popozuda, amor Sério? Aham É fã Então, Santa, que eu vou te contar Conta, conta, sagrinha Dezembro de 86, eu era residente ali de Quintino Boca e Uva E aí quando eu tava correndo uma hora, eu encontrei Valesca Popozuda? Aham E aí a gente se afinizou Tivemos uma relação E nessa época, eu dava direto o disco de ouro Mãe! Querida, eu tô falando disco de ouro do programa do Mini Cal Que eu era aquela moça que ia falar Seu Gugu, é hora do disco Ih, a que chama Oi Menina, vamos dançar Tá bom Eu tava limpando o chão agora Ah, eu vi que você tava Eu vi, eu tava loucona Era o chão, né? Novidades boas Quais? Quais? A Ilda, presidente da associação de moradores Vai lá dar um Que ele confere pra gente do body funk Que barato, né? Que barato A nossa aula Tá de pé? Aí depende de você Esse negócio de ficar de pé é mais pro homem Eu não vou gerar nenhum tipo de problema na sua casa não Porque eu soube que você é comprometido Não, na verdade o que é comprometido é meu dinheiro, né? Com as contas Eu mesmo tô... Então sábado tá de pé Ah, eu já te falei que depende se você vai... Tá bom Então até sábado Meninas, até... Tchau Valeu, valeu Valeu Deixa ele dar um coelho na minha mãe Eu estou enamorada É, eu tô vendo Tu tá ridícula Porque tu podia pelo menos tentar fazer que nem eu Dar uma de difícil Pra quê? Tanta coisa boa pra dar Vou dar de difícil Ah, mas porra Brity, vamos pra casa Não, eu tô dançando Você tá ensaiando Com ela não, tá? Ela se chamou o exemplo Mãe, que bom exemplo Ela tá me ensinando Brity Tá? Eu vou ficar aqui dançando É isso mesmo Agora se tu não tem mulher pra tomar conta de você Você quer pegar, pega, Luiz Pode saber porque a vaca tá na minha piscina? Vaca boia Mas não sabe que a piscina era tua, não? É É no meu terreno Ô, Moê Pelo amor de Deus, hein A gente também nem pensamos Essa quantidade de bolsa Era pra gente ter pedido uma carona lá na pista Não quero que pegues carona É, né, mãe Pegar carona com estranho é perigoso, né? Não, perigoso no teu caso Pro motorista, né? Que você que é estranha Graça, o que que eu vi? O quê? Tanto de compra aí Caiu o caminhão da fábrica Caiu o caminhão da fábrica de galinha aqui na Fenda Comunidade Que foi a Sueli sair pra outra galinha a dois entrar Ótimo Olha que graça Fique sabendo, tá? Que eu sou muito, mas muito fiel ao meu canarinho Também sou muito fiel Era muito fiel, Moacir Porque se não adiantou Ele foi embora com a vaca da Geralda Ah, não Aí eu vou ser obrigada a te demascarar na frente da pessoa Fiel, tu, mãe Eu tinha uma fidelidade de mãe Sempre cabe mais um Que milagre é esse, Graça? Final de mês aí você é cheia de compras É, eu tô aqui, tô igual Moreira, meu namorado É só saco Olha só Tu já viu, Lu? Tu já viu Lu? Fala Quero dizer que se for rolar um churrasquinho Eu tô com o tempo livre hoje, tá? Tá É, tá com o tempo livre? Tô Tá com o tempo livre? Então aproveita e faz o teu churrasco dentro da tua casa Que grossa Puxa, gente Bora queimar uma carninha aí e chamar a vizinhança, né? Pega minha caixa de sol E bota o Wesley Safadão em calcinha preta a noite toda E aí eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu tenho um problema com o Erly, sabia? O Erly, o Safadão aqui da rua de trás Nossa, eu vejo ele, eu dispenso minha calcinha preta na hora Chewbacca livre Mãe! O que tu fazia? Grite O Erly, eu tenho três anos, o Erly Que eu vejo ele na rua Nossa, mas a minha Chewbacca fica igual a revista da tua avó Hã? Cataratas, ó A farda igual a fia E quando passa o teu namorado, Moreira? Aí seca na hora Põe, para com isso Põe, para a besteira Igual o ralo Voltar pro assunto Aqui tava falando de churrasco, querida Bora fazer um churrasquinho A gente não vamos poder fazer churrasco não, Keziane Cataratas, o que a gente toma assim, ó Bufufo, assim, de dinheiro Nossa, mas pelo tanto de compras aí Achei que você tivesse ganhado uma grana hoje lá no Sinal, né? Olha aqui Eu ganhei um lobo guará Eu fiquei com tanta alegria Que eu cheguei a dividir com a Brit O lobo guará? A alegria Mãe, para Aqui, ô Keziana Deixa eu te explicar Mamãe tá achando o que a gente temo O que a gente não temo Virou colecionadora de cero Menina tá tão viciada Tá mais viciada que a bateria do meu celular com isso Mas pelo menos as compras do churrasco tá garantida, né? Essa mulher não tem noção das coisas que tão... Querida, a gente temo nossas prioridades Eu, por exemplo, tô com um problema de vista Vou ter que fazer um exame Sabe o que eu não tinha a tentar essa observação? Que ia ficar bom o óculos em tu, sabia? Ô mãe, graças a Deus, né? Pelo menos uma coisa tu fará que vai ficar boa na minha cara Claro, qualquer coisa que vem na barreira Aí já... Oi, graça Oi, vaca Tudo bom, putinha safada? Oi, Desi Ela falou comigo, te escutou? Graça Mas e aí, me fala, como que nasceu o álbum? Tá bem Tá aqui, ó O meu eu vou completar rapidinho Ah é? Que bom pra você Eu não tenho inveja de ninguém, tá? Só te desejo muita sorte, luz Porque não se faz nada rapidinho Porque álbum é igual sexo Tem que fazer devagarzinho Eu tô mantendo a coleção da minha tia Ela disse que ganhava prêmio todo ano Ai, que bom Ela é debochada, mãe Ela é debochada, né? Igual tá tia Engraçado que meu fogão tem quatro bocas Mas não tem uma que prolifera tanta merda Como você ou sua vã Mandou, agora ela mandou Vaca O meu óbito tá quase completo Só tá faltando, ó Sete Mas se eu fosse você, eu me apressava Porque é a promoção, querida Acaba hoje Ô mãe Hã? Ué, mãe, não te pararam que era hoje? Eu não sabia Ai, meu Deus, vamos correr, mãe Vamos agora que a gente tá com a moça toda Que não pegou nenhuma Vai resolver isso Tava marcado que era pra tu pegar a coisa Eu vou conseguir completar esse álcool Ai, cara Chegou Eu não gosto de ir no pé da casa dos outros Tipo, bater um barro ali Eita Cadê meu feijãozinho? Quer dizer, meu pedacinho de carne Tum, tô Meu baião de dois Tum, tum, tum Agora põe Mostra o feijãozinho tropeiro Fado isso Fado isso Ô mãe, vamos parar Vamos sossegar com a tia Que o namorado é meu, hein Ah, é, mas... Ah, porra O susto é meu, cacete Ele é de nada, filipira Eu tava com a saudade do seu, minha gostosa Caralho, eu também Gente, casal é tudo igual mesmo, né? Não, no caso deles é bem diferente A cara diferencia Pois fique sabendo a senhora, dona Graça Que nós fez um perfil no Instagram Não foi, Vicky? Foi E as pessoas comentam que nós É uma inspiração pros relacionamentos Inspiração pros pessoal se manterem solteiros, né? Não acredito Vocês fizeram o perfil do casal? Mas, gente, é de graça Cada um pode ter o seu, sabia? Aí o Michael não entende as coisas Ô, Michael, e a ciumeira que dá? Querido, o que é que é o seguinte? A pessoa entra na minha página Que tu sabe que o povo é fogo Tem que dar em cima, dá em cima mesmo Aí eles cricam na minha foto Aí ele vai dar direto pro direct Aham, é direct pro hospital Boa ideia, viu, Brit? Boa ideia Boa ideia mesmo, querida Se um já assusta, imagina dois, né? A gente não dá conta, né, viu? Olha aqui, Michael Ou você fica falando essas coisas Porque você não tem uma pessoa Pra falar no seu ouvido, assim Umas frases, tipo assim Eu te amo E ela quer ouvir, eu te amo Quero ouvir, eu te pago É, eu também Ô, amor Sabe o que eu tava pensando? Tive outra ideia A gente podia fazer uma tatuagem junta Tu tatuava a minha cara Eu tatuava a tua cara Deus me livre e guarde Cê sabe que quem faz tatuagem Não vai pro céu, não, né, Brit? Ah Que? Mas não tem essa preocupação, não, filho Porque você já não vai mesmo Nem ela Que chegou lá em cima Aí eu falo Desce lá embaixo Nossa, eu adorei Eu entro Não Eles ficam maltratando a gente Ele não dá conta Aliás, se não parar Que a rapaz faria Eu vou tatuar Meu 38 no lombo de vocês Sabe o que é isso? Violência gratuita Violência gratuita? Paga por ela Eu posso ser viol... Tô brincando Eu sou contra violência doméstica Tá Ai, a mãe fica gritando até me perdendo as contas de novo Vamos lá Noventa e seis Noventa e oito Noventa e oito Noventa e nove Ô, Maicon, tu é muito engraçado Obrigada Ai, Guia, tu tá contando o quê? Os homens que tu pegou no final de semana? Vem que podia ser, né? Olha que eu peguei Mas não, tô contando o dinheirinho aqui Que eu vou lá Hoje comprar um leite condensado Vou fazer a alegria do pobre Pra fazer um brigadeiro Opa! Você podia comprar aquele leite condensado Aquele que passa no comercial toda hora Sim, sim Aquele que... Eu amo Aquilo que... Ai, ai, ai Não quero Eu não quero Por quê? Ai, eu não quero estilete Estilete? Estilete, ela quis dizer Estilete, o perfume daquela marca Olha aqui Eu não quero estilete Aqui dentro dessa casa Não Não vai entrar Estilete condensado Não vai entrar Eu concordo com mamãe Quer dizer que esse leite é muito caro Não, não é porque é isso É porque ele não tem selos Ele não dá selos Eu quero o leite condensado Que dá selos É aquele da marca do mercado Não E a gente tem que valorizar o que é nosso Não, 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 não Não, mãe Estilete é muito ruim Engraçado, você também é muito ruim E um monte de pessoal usa Ai, como você é desumana, mulher Como você ousa falar assim com seu próprio filho, mãe Poxa, logo eu que fui o enviado Não, isso ele foi mesmo Olha aqui Eu senti que ela vai... Tomou um monte de você Não, enviado tu foi Porque olha E quando o Michael veio pequeninote É que ele foi pedir uma papinha Foi quando eu descobri E ele falou Agora uma papa Uma papa de batata Batata Quando eu vi eu falei Ih, enviado Ai gente, bora Bora fazer um churrasco Não, Casey, não Churrasco hoje não Eu vou comer um brigadeiro hoje O que tem? Você sabe que depois de comer um brigadeiro Eu vou ter que correr Pelo menos umas 6 horas Nessa ciclovia aqui Pra emagrecer, né? Mais? Da última vez que eu vi você correndo E você parecia que era um patinete Andando sozinho Ahahahah Oh, que indícula Saiba você que eu quero chegar na academia Eu quero ver a galera toda falando Olá, chegou o monstro Chegou o monstro Você sabe É assim que eles falam pros sarados na academia Ahahahah Gente, nossa É isso aí, querido Tá vendo? Quando eu falo pra todo mundo Que eu sou sarada Ninguém acredita Mas eu quando chego no rurugar Todo mundo fala Ah, chegou o monstro Era chegou o monstro Errada o monstro não tá Bem, deixa eu me adiantar Vou lá buscar o leite condensado Esquece as churrasco Oi, gente O que é isso? Oi, Deise Deise de Deus Não é seta gatinha, viu? O que é isso? Pode falar uma coisa Cuidado, hein, Deise Pra quem namora a Brit Eu não sei se isso é um elogio não, viu? Ô, patatinha, palhaça Vai onde toda maquiada assim? Vou no mercado, feia É Minha tia Geralda depositou o dinheiro Pra comprar as coisas daqui de casa Ai, gente, então bora Bora fazer um churrasco Bora fazer o ratatá do churrasco Gente Eu não quero saber de churrasco O que importa É que eu vou completar meu álbum Ah, pensa nela mesmo Vai, amor de Deus E agora que a mamãeira aquece de vez Ai, preciosa Ih, menina Eu fiquei sabendo Que só resta um prêmio Ai, Michael Vou no mercado com o Chico Mas tô com a dor nas pernas Tu me empurra no carrinho Igual tu fazia quando era criança Tá doida? Você sabe que carrinha de supermercado Não tem suspensão Desen... Ai, para de me agredir isso, Henrique Deixa eu voltar do mercado pra ver Eu só vou te dar uma surra Ai, é o meio que você fala do seu irmão É o filme que ficou todo bom Tinha Agora te chamou A garotaria de gata Vamos ver como ficou essa delicinha Ai, credo, que nojo Bem, tomara que tenha ficado bom pelo menos, né? Ai Ai, tão frio Nossa Ah, que nojo, Michael Pera que eu tô com frio Tá raladento Tô com idade Olha aqui, pra que que você tá botando Na panela, Michael? Vai fazer no ban... Ah, Michael, no banheiro Tá entupido o joga balde Não, mãe, para de ser rendícola Você sabe que isso aqui é o brigadeiro Tá com essa aparência rendícula, feia Por causa desse leite condensado vagabundo Que a senhora mandou comprar Olha ali, ó Sobrou três caixinhas ainda Ah, vai aproveitar pra levar pro Jurandir, sabia? Eu acho que o Jurandir vai tomar esse leite Eu não tô preocupado dele em tomar leite? Quero que ele coma vaca Eu, hein? Sinceramente Ô, mãe, sério Já cansou dessa história de selo, né? Acabou, né? Esse papo Acabou Não desisti, não Aqui, ó Que isso? Dá um look aqui, ó Ó, tá ficando bom, viu? Mãe, você não tá falsificando o selo Pelo amor de Deus Isso é crime, mulher Eu me falsifico desde jovem Olha, os trinta primeiros homens que me pegaram Eu falava que era virgem No trinta e um Eu falei, ah, não Agora não dá mais pra Porque eles se conheciam É verdade, dona Graça Só de mentir Então por que você não pede auxílio, né? Auxílio é do governo, tá? E o governo não está me dando... É... Meu CPF está bloqueado no auxílio Mãe, aqui Fala sério Vem assim Se não ficou uma coisa mais linda desse mundo Ué, dona Graça Ficou igualzinho ao selo Mãe? Ai, saca Eu ia desmaiar, mas eu me recuperei na hora Nossa, que bom A sorte que eu tô com o oxímetro bom Olha aqui, ó O... Como é que assim que você tá causando? Que que é isso que você fez? Vocês fizeram... Que que é isso? Hein, cão? Não foi, mas tava... Não, era você Era o outro cão Que que vocês fizeram? Aqui, ó Hein, cão? O selo? Não, não era com você, agora com ela É foto 3x4 que vocês fizeram de vocês É isso? Mãe, e agora, hein? Desde essa altura já deve ter comprado todos os selos Isso, filho Ela só tem que se preocupar com o estômago dela Com o estômago por quê, mãe? Porque a energia que eu mandei Essa menina tá com uma gastrite Ai, cara Não, só de leve aqui Só um negocinho aqui, ó Tira Ai Uma fisgueda É uma... é uma úlcerazinha de leve Coisa ruim, mãe Oi, vizinha Oi, tudo bom, amor? Ih, graça Uma vaca Acho que você se deu mal, hein? Por quê? Aqui, ó O álbum da Deise Todinho, completo Ai, que legal Parabéns Ah, eu acho também uma bobeira esse negócio de álbum, né? Acho que é uma coisa infantil, né? É, eu não acho É bobeira mesmo Tu acha pra mim, faz favor, um pratinho com uns bolinhos de camarão? Faz favor, catupiry É graça Eu acho que ele tá assim um pouquinho acima do peso Não, pra comer bolinho de camarão? Não acho não Porque os homens não reclamam Os homens falam que Ah, eu adoro a graça melancia Porque ela pode dar pra mais gente Porque... é Tá bom? Ou então, então vai Vamos lá fazer o trecho de bolinho Tá, depois diz que eu não avisei, tá? Tá bom, fui ranha de bateria, moça, sabia? Ah, é? Aham É, não foi de escola Porque eu ainda tava no grupo de acesso Mas eu fui de um bloco Qual bloco? Ou minhoca da virilha Tá bom? Era a medusa aqui, ó Na chubaca Tá bom? Exato Mãe Tu pediu bolinho pra Keziane? Mãe, tu vai ter que pagar isso Onde é que tu guarda o dinheiro que tu esconde? É no sutiã? É no colchão? Onde? Aqui, ó Na lembrança Ah, ó Britney Mãe, tu vai pagar isso, né? O que eu vou pagar? Tu acha que eu vou pagar alguma coisa? É triste E eu lá... Eu não pago nem imposto Eu vou pagar bolinho O que você tá fazendo, mãe? Eu vou trocar Eu vou trocar as duas cartelas Você observa A minha cartela tá com as coisas falsas A dela tá completamente completa Ela não vai nem perceber Ô mãe, isso que coisa feia Você olhou no espelho? Ela não vai perceber Ô mãe, tu deixa de ser tonta Tu acha que a mulher tá chegando aí Que ela não vai perceber o que você fez? A Deise não vai perceber É, o que você falou, Graça? Repete Eu não falei nada Eu não sou a Graça Eu sou a entidade da Graça Eu sou o Pai Escolhido Você tá doida? Pelo amor de Deus Não, eu não sou... Eu não sou fêmea Eu sou o Pai Escolhido Eu vou buscar meu prêmio, tá? Pai Escolhido o quê? Eu não entendi o que você falou Ela vai buscar o prêmio dela, mãe Eu vou buscar meu prêmio, tá? Olha aqui, Graça, seus bolinhos É, eu tô de dieta, segui teu conselho, tá? Não quero bolinho Ah, mãe O que que eu vou fazer com isso aqui, Graça? É... Ai, tá tão cheiroso, eu queria Entra Não tem bolo pra você Você tá precisando perder um bocadinho de coisa só Vai Ai, mentira Ai, mamãe tá animada Agora é só mamãe ir no mercado pra pegar o prêmio dela Ai, mãe, deixa eu ir no mercado contigo Por favor, por favor, eu adoro mercado Pra quê? Mercado é igual revista de homem pelado Tu só vê pra fazer a vontade Tem dinheiro pra comprar? Tem dinheiro pra pegar? O que que é isso aí? Isso aqui é... a Brit me deu O que que é? Mãe, a Brit não te dá nem figurinha de zap Vai te dar alguma coisa O que que é isso aí? Maiko, ela roubou da deles, tu acredita? Mãe? Maiko, ela pegou a dela cheia de cero falso E trocou com o da mulher Que bandida, mãe Não, isso era outro personagem Maiko, eu não tive escolha Eu fui obrigado Eu tava completamente ensanecida Nossa Gente, segura as ponta, tá? Eu vou só no mercado Eu vou pegar meu brinde E adivinha o que que é? Adivinha o que que é? O que que é? É um faqueiro Ai, mas agora... É aquele faqueiro, sabe? Que tem aquele cabinho preto Que se você colocar na frigideira ele queima Aí fica aquela valinha Oi Dani, tudo bom, piranha? Como é que você tá? Eu vou fazer um livro Aprenda com as graças Saia da desgraça Eu, Maria da Graça Eu é que não compro esse livro Tá Ai, quer saber? Eu não tô pra conversa hoje não, tá? Só quero receber o que é meu Curioso, né? Você sempre gosta mais de dar Mas é dando que se recebe E tu dá pro Moreira? Agora recebe, ó A conta da pendura dele dessa semana É impressionante Que no caso do Moreira Eu só recebo a conta Porque dá que é bom, eu não dou Diferente do Canário, né? Que ele te dá Mas o que tu dá é chifre pra ele Tá querendo dizer o que com isso, hein, Graça? Eu estou... Posso saber? Pode saber, sim senhora Eu estou querendo te dizer Que se não fosse a eixo dele Botar chifre na cabeça dele Ele não conheceria você Pra botar mais chifre ainda Oi... Oi, tudo bom, querida? Tudo bom O que é isso aqui? Na hora que eu falar tudo bom Eu vi O que é isso aqui? Ah, isso daí é uma encomenda da Brit Uns bem casados Agora eu estou fazendo doce pra fora com o meu primo Ah, o doce é pra fora Mas o que tu faz com o teu primo É bem aqui dentro, né? Ai, Graça Quer saber? Cuida do que é teu, tá? Agora a Brit anda cheia de desejo Mas a Brit sem ter desejo desde pequenininha, né? Qual? Ser bonita Tô falando do bem casado, Graça Aquele bem casado é uma coisa que nem eu nem tu é, né? O Canário é corno manso E o Moreira tem um negócio que é manso Que não serve pra porra nenhuma Agora o que eu estou preocupada, Pirão É esse desejo de Brit Agora tu vê, Pirão Se essa menina tá grávida, ô, Casio Já imaginou a Brit? Grávida Graça Que coisa mais linda de barriga Não, linda ela não vai ficar Não tô nem preocupada com a barriga Tô preocupada com o que vai sair dali com o vilso Ai, Casio Olha, eu tô indo, viu? Que Deus te ilumine, viu? Que te conserve essa mulher guerreira Depois eu pago tua conta A conta Porra, tô te elogiando, Piranha Quero receber, Graça É, Piranha, tem mais o que eu vi na cara É saf... Puta safada! A gente tá tentando dar moral, não quer? Me paga o que deve Eu não te devo não, quem deve é Deus Ele não me dá dinheiro, o que eu posso fazer? Porra Ah, pra porra E tu também, sua piranha É, piranha E é só essa aqui Fica com essa carinha que tu não tá fazendo nada Puta safada também Eu não vou negar que eu sou louco por você Sua maruca vai te ver Eu não vou negar Você é o meu pão, você é o meu vaso, não é coisa do mel Você é o meu pedacinho do céu Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sua maruca vai te ver O meu pão de mel A coisa do céu Eu não vou negar Sua! Mãe! Pode continuar, Putinha Tá ralhando esse Mãe-se Maria Dá pra porra Ô, mãe, pelo amor de Deus Eu quero saber o que é isso Você está vestindo o que? Você é diarista do inferno? Por amor de Deus isso daqui É tesão Tu sabe muito bem o que é isso Tu não pode me criticar Tá? É esse fogo que vem subindo Que vem subindo Que vem subindo Quando eu te encosto no vírgula É isso que acontece, mãe Parece que dói fio assim desencapado Ah, é mesmo? Que a cara deu cor de serpento, né? É, é... Ô, sogrinha Desculpa que assim Na frente da senhora Perante a Jesus Cristo Mas assim Eu sou doido no Sofia É louco mesmo É louco Ai, mãe Para te falar assim Que tu me magoa Eu não quero, filha Te magoar Mas eu preciso te botar na real, filha Filha O mundo é cruel pra cacete, brother Não dá pra gente ficar tolerando Porque aqui dentro É uma coisa lá fora O povo, ó Te estepeia E por causa de que Que tu tá usando essa fantasia ridícula, filha? Passa a te fazer A fantasia sexual do meu gato Ai, me arranhou Cadê o toicinho que tava aqui? O gato comeu Ih, cadê o gato? Foi pro mato E o mato pegou fogo Ih, que isso? O gato vai pro mato E o mato pega fogo Que isso no animal? Mãe, lembra do enjoo que eu tava sentindo? Que enjoo? Menina, o enjoo passou Sabe o que eu acho que era? Que era a rabada que eu comi que tava passada Não, Britt Mas eu também comi essa rabada Tava gostosinha Eu achei ela até temperada demais Será? Ah, meu Deus Filha, eu preciso ter um papo contigo de mulher pra mulher Veio-se, por favor Querido, tia Tá? Por favor, querido Desculpa aí, viu, gente Licença Tchau, viu, amor? Daqui a pouco a gente se fala Tá Beijo, querido Sogrinha Oi Olha quem foi mim Pô! Coisa linda Por que você tá rindo? Você não é bonito não, velho Cala a boca Coisa feia O que que tu quer, mãe? Olha o teu tom comigo, hein Que depois que o negócio você tem paciência comigo Eu tô com pressa Tá? Não tá com pressa não Com sua mãe Eu não tive pressa Fiquei nove meses contigo aqui dentro Me enjoando Olha, hein, Britt Aqui, a mamãe está preocupada contigo por essa coisa do... Por que eu fico pensando, filha? Você vai ter um filho com vilso Essa criança vai chegar na escola Olha o bullying que essa criança vai sofrer Isso é certo Sabe o que eu acho pior? É que a senhora acha que a senhora dentro de casa A senhora tá me protegendo Mas a senhora não tá me protegendo, não Cardi, quer que o tempo inteiro Vocês ficam me chamando de feia Mas, filha, eu tô fazendo isso pro teu bem, filha Ah, pro meu bem Filha, pelo amor de... As pessoas na rua, elas são cruel As pessoas não sabem falar Eu tenho tato contigo, eu falo Ô, filha É muito tato que a senhora tem comigo O que é isso? Tu vai dar na... Tu vai dar na minha cara, putona Fome? Não Não, eu não A gente quer tratar com carinho A porra tá... Pra dar na... Que isso, Brit? Olha, acho que a senhora tem que entender O que eu quero dizer Eu não sou mais criança Tá Ai, quer saber? Cansei Não tô mais afim de olhar pra cara de vocês Enjoei, tomei ranço Dá licença Ai Meu Deus, mãe, a Brit não tem respeito, né? Pela família Não sei, eu tô preocupada Como é que... Como é que você vai lidar? Eu não sei se essa menina... Imagina se esse casal tem um filho, mãe Pelo amor de... Você tá preparada pra ser avó? Eu não estou preparada pra ser tia Eu não sei Mãe, agora, o que eu faço com essa menina? Eu vou colocar a pílula no dia seguinte? De repente Eu vou o quê? Colocar anticoncepcional no feijão pra ela comer? Pois é Talvez seja a saída, mãe Eu não tenho ideia e você não me ajuda Eu tenho uma ideia melhor Ai, tô preocupada demais Querida, tem um site de... Mãe, presta atenção Tem um site de... Ai, Maxi, bolsa é um problema Não, é horrível, bolsa de mulher Ai, olha, gente, não acha nada Achei Aqui, ó Querida, é um site de garotos de programa, mãe Aham Tenho certeza que com um garotinho desses aqui A Brit, esquece o Wilson em dois tempos Olha isso Deixa eu... Meu Deus Não é impressionante? O catálogo que eles oferecem? Nossa, eu gosto... É, tem como entregar meia dúzia delivery? Claro, é só pedir, mãe Nossa E tem de todas as espécies, tamanho e moderno Opa! Ê, ê, ê Esse daqui é machuca E é explícito Não, é tudo explícito Olha aqui, eu vou... Liga Como é que eu faço ligar pra esses garotos? Aqui, ó Só o link, só apertar que já vai Ligar garotos de programa É Mãe, seja educado Só um sossegura falando Alô? Oi, tudo bom? Não, queria falar com o menino de programa Ah, Teobaldo Tudo bom, Teobaldo? Eu queria... Aham Sindicar uma cliente Abrir os meus pecos Oi, mãe, mãe Oi, mãe O que foi, querida? O que é isso, meu Deus? Oh, boy Eu vi um Deus e eu não sei Mas eu acho que ele caiu... Caiu na minha conta, né? Porque vai estar tão alegre assim Não, mãe Eu tô falando sério Gente, ele parecia um Deus, Maicon O homem era uma mistura de Brad Pitt Com Kwon Hamid Tinha um Raul Gil ali Tchê Tchê Ah, Tchê Raul Gil Então pega teu banquinho e sai de mansinho Vai, ó Ai, por amor de Deus Eu tô falando sério Eu tava na padaria Aham Aí chegou o horário Ele virou e falou assim Oi, garuchinha Chegou falando assim comigo Pô, tu é muito gata, hein Tu é muito linda Tu é charmosa Pintosa Ah, não Pintosa Pintosa eu não vou admitir Que pintosa aqui na família só eu, né? Tá, e tu deu a rabanada pra ele? Não, mãe Aí o que que aconteceu? Ah Ele me pagou dois sonhos A rabanada eu não dei Que acho que aqui não deu tempo Corre na padaria Como é que eu vou dar a rabanada? É verdade Tá certo Entendeu? Que bom Corre ali, tu tem gel, sela, sela depilatória? Devo ter, devo ter É, pra eu te dar Vou procurar Pra ver se tu tá defiladinha, filha Porque do outro dia tava mó matagal, né? Pra tu usar Pra tu não usar se te falar o dar ou não Por favor Isso aqui, Maicon, ó Não, tá limpinha Acabei de tirar Acabei de tirar Ó, gente, mas é sério Eu tô num direma Que eu não sei o que que eu faço pra resolver De um lado tem o Virso que eu amo Do outro tem esse Theo que ele é um espetáculo Brice, ele é um espetáculo, aproveita, menina Sobe nesse palco, agarra esse personagem Viva essa história, Brice Claro No teu caso vai ser teatro de máscara, cabuque Gente, não, mas peraí Tem que ter respeito e o Vilso Que Vilso? Parece que não é minha filha Viva outra história O que os olhos não vê, o coração não sente, ô, Brice Vive É, vive Vive essa experiência, mulher Não, cara, vocês são minha família Se vocês estão parando, vocês querem o meu bem Brice, algum dia Eu desejei mal pra você Olha, é igual aquela sábia Qual o nome da Pabllo Vittar? Rainha Pabllo Vittar Rainha Pabllo Vittar Que fala aquela frase na canção É melhor você se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda O meu amor Amor de terra Eu não quero que você se prenda No meu amor Amor de terra Eu sinto Eu sinto Eu sinto Ô, Maicon Olha, sério, tu acha que eu exagerei? Não, exagerada você já nasceu, né, Brice? Ei, tira essa cinta Você precisa respirar, vai ficar sufocada Pira, amor de Deus Ai, menino, sabe qual era a minha intenção, né? A minha intenção era ficar assim, com uma cintura a cintura mais fininha Querida, tem coisa que a gente deixa pra próxima encarnação Que nessa a gente não vai conseguir Ô, mãe, eu só queria que o Vilso me achasse a serinda, entendeu? O que ele vai me levar na roda gigante? Querida, eu já andei de roda gigante, você sabia? Então, você dá pra escutar Senta também, putinha Eu andei de roda gigante Uma época eu estava em Florianópolis, em Baniário de Camboriú E aí eu estava correndo, estava passando o Beto Carreiro Lembra do Beto Carreiro? Ele era mesmo Ele era mesmo Aí ele foi e a gente falou Eu tenho um parque Ele falou Ah, que legal, que barato Ele falou Você quer ir na minha roda gigante? Eu falei Tudo bem Qual o seu nome? Ele falou Beto Carreiro Tchau Chubaca Chubá 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 Chubaca Nossa Senhora Sabe, querida, eu acho que deve ser genético Porque eu piro num chicote, mô Meu Deus do céu Se esse homem de roupa já está me dando ataque cardíaco Se ele ficar nu, eu preciso... Me arruma um desfibrilador Tudo bom? Ô, Graça, se você está sentindo alguma coisa Vai procurar um SUS, querida Porque ele não é médico, não Mas eu não estou atrás de médico, não Estou atrás de homem Para me dar um injeçãozão Tá bom? Esse daqui é o Theo Isso mesmo Theo Baldo Muito prazer Ai, que... Theo é para os mais íntimos Ai, íntimo Você me lembrou daquele... Ai, tem! Ai, não consegui largar Para de olhar para essa faca É... Na verdade Eu me lembrei daquele quadro Intimidade, lembra? Então Maria da Graça Sustou Meneghel Na verdade, assim Eu te chamei O que que acontece? Minha filha tem um marido que é muito feio E ela também é muito feia Então os filhos deles podem sair muito feios E eu não queria que isso acontecesse Então eu queria que você viesse e acompanhasse Vai ficar prestando atenção em tudo Eu vou ter que falar mais baixo Ai, por isso que eu te paguei 150 real Para que você faça esse serviço de acompanhamento Mas eu queria já saber se você, para fazer um filho Você parcela? Que eu queria melhorar um pouco da minha genética Não, a gente pode ver isso Pode ver isso Então tá, vem Vem, chupa que é de ovo, vem Essa dancinha só na sentadinha Só na sentadinha Com a mãozinha no joelho Empinando essa bodinha Para não, hein? Não Ô, ô, ô Oi Oi Aleluia Oi Oi Foi aqui que o Judas perdeu as botas? Só pode ser, né? Esse lugar Ele passou aqui e perdeu as botas dele Eu não sei Mas, menina, o que eu já quebrei de salto Subindo essa ladeira, né? Meu Deus Nossa Veloza, baixa Senhora, baixa Muito cuidado Muito cuidado Mais um Passou Socorro Eu não tava preparado pra morrer hoje, não, gente Não Ih, relaxa Tiroteio aqui é normal Tem um das três Tem um das cinco Tem um das sete e meia É Os bandidos aqui, ó São pontuais Pontuais Agora vai demorar um pouquinho E a senhora tá perdida? Não Eu vim encontrar o meu filho, o Wilson Ah É Vim conhecer a família E a namorada dele Se preparem Bem, eu sou mais Eu sou mais Tá Ô, Wilson Onde é que você tá, meu filho? Tá pipocando tiro aqui, meu filho É o quê? Foi parar numa blitz, Wilson? Filho, você nem tem cara de bandido Gente Agora é assim É feio, a polícia manda prender Não Deixa eu contar a minha história, Casey Outro dia, meninas Eu tava passando na rua E foi abordada numa blitz Aí o seu policial olhou pra mim e falou assim Ei, galera Mostra os documentos Eu falei, não, não seja bobo Mostra, mas depois de você Aí ele falou Rapa um pé daqui, piranha Falou assim pra mim Eu tive que sair correndo Mas aí me liberou, né? Do ocorrido Pronto, ó Tá entregue Esse aqui É o irmão da blitz Michael, Marrone, Jack Ai, tô doido Tintin Prazer, mãe Me conta Como é que é a sua família? Barulhenta Bem barulhenta Se não for pra gritar, minha família nem abre a boca, sabe? Minha mãe, então, principalmente Que ela ali parece que tem um megafone agarrado na goela, sabe, senhora? Minha sua irmã é assim? Parecida com você? Assim? Deu bem livre, tá amarrado Não, não me ofenda Ai, hum, Teuzinho, acho que caiu isso aqui no meu olho Vê Deixa eu ver Não, não tô vendo nada, não Ah, já sei o que aconteceu De vez em quando se escorrega, cai aqui no meu peito Vê se tá assim no meu peito Vê se tá no meu peito Vê se tá no bico Vê se tá no bico Porque às vezes eu corre pro bico Ô, Michael Ah A sua irmã é feia? Ela tem assim uma cintura de pneu de caminhão, não tem? Meu Deus, a senhora é vidente também? Não, não, eu não sou vidente não É o que eu tô vendo ali, ó A sua irmã atracada com um rapaz que não é o meu vilso Não, mas é... A sua irmã é vagabunda, né? Vagabunda? Quem é essa mulher que chamou a minha filha? Ô, vagabunda Ô, Graça, essa daqui é a mãe Eu não tivemos nem porra nenhuma, tá? Pode deixar, eu quero saber quem é essa vagabunda O que essas mulheres estão fazendo aqui na minha casa? Ó, eu estou igual refrigerante que vem aqui, hein? Sem gás nenhum, olha, eu tô zerado, hein? Ai, pega leve, essa aqui é a... Jussara Prazeres Não tem prazer nenhum Não, esse é o meu sobrenome, Prazeres Então mude, cacete, que não combina contigo, tá bom? E teu filho, feio, tá bom? Senhora, mensa suas palavras pra falar do meu filho Meu Deus, mas é o cão igual, olha aqui Eu não falo do seu filho, não Quem colocou defeito dos seus filhos foi Deus Eu só comento Vai metendo que uma hora vai entrar Menos? Pelo amor de Deus, uma hora dessa da manhã? Querida, eu tô fazendo o passo a passo da costura Que eu gosto de fazer tudo com música Amor de Deus, o que é o pacete? O que é o pacete esse? Ah, que eu vim de bike e táxi Porque eu não preciso pagar Ah, não acredito Eles trouxeram tudo de graça? Não, eu tive que dar uma segurada no guidão Ai, mano Aqui, deixa eu te falar Olha lá, pera lá A Keisiana, nova namorada do Canário Foi só a Suéry meter o pé, ó Canário fez a fila andar Mas é igual fila do auxílio desemprego, né? Que não adianta de porra nenhuma Porque mudou a galinha pela... pela franga Olha lá Tô ouvindo, hein, graça Que bom, que ela não é surda Que bom da porrada Ouvindo, tá? Aham, tá bom Que tanto de porra não é esse aí? Meu sono E que tanto de silicone é esse aí? Meu silicone Você é grossa, amor Meu Deus, amor Essa vez é uma pergunta Sabe o que é, Keisiana? É que a minha mãe tá trabalhando de costureira numa roja de calça Agora tu acredita que ela não traz uma calça pra nós? Eu tô andando igual a Emília, querida Toda arremendada É a Emília com a cara da cuca Pô, mãe, eu só queria uma calça, uma só Eu queria fazer uma lace na minha chubaca Eu não posso Porque um cabelo 100% natural é carícia pra você cuidar Uma cola de lace é carícia muscular Eu quero fazer o quê? Legal, hein, graça Legal que você tá trabalhando, né? Aham Também tô Que bom Tô de home office Ah, é? Só justinho que isso daqui é black jeans E não é home office Você é home office Que é um anti-side home aqui dentro Mãe Tá bom? Mãe, falando sério agora Bó aproveitar que tu tá trabalhando Me dá um dinheiro aí pra eu fazer minha sobra séria O quê que é isso no meio da tua cara? Minha sobra séria Então tá pronta Ai, mano, tô falando sério, mãe Agora eu tô namorando Agora eu preciso estar bonita Pra eu poder acompanhar a beleza do vilso Oi, me chamou Delícia cremosa da minha vida Não fica preocupado com negócio de beleza não Que já tá pau a pau vocês dois, tá? Eita, dona Graça A senhora não fica falando Desse jeito na frente de minha noiva não, viu? É desrespeitoso falar de sexo assim, sabia? Desrespeitoso é vocês fazendo sexo, meu Deus do céu Ai, tu não sabe de nada, tá, mãe? Porque os olhos, querida, são uma janela da alma É Então tua janela tomou um estilhaçado aqui Olha aqui, Brichini Normalmente ama O quê? A gente fica assim Aqui, ó Pede pro teu homem pagar tua sobrancelha Ih, Brich Não vai dar, não, viu? Que eu só recebo dia 5 Ai, nem adianta Que dia 6 já acabou o dinheiro Que pobre é assim, né? Não, mas a senhora falou uma vez que tá hoje aí Dia 7 eu às vezes tenho até 50 reais Ah Mas você não me preocupa não, Brichini Que quando eu estiver nas paradas de sucesso Ah, mas peraí, Carty, que agora só te faltam os de sucesso Carty, que as paradas tu já achou? Ai, ai Que foi, mãe? Ai Tá passando mal? Não, o celular tá vibrando aqui no meu peito É... É o alarme pra eu saber que já tá na hora de eu trabalhar Tem que pegar no meu excedente da costura É... Pega a sacola aqui, mamãe Não sou desempregada não, tá, mãe? Mas está desempregada Então vai Porque senão não vai comer Vai ser malcriada Vai fazer malcriadinha na frente dos homens, não? Vai mostrar que já é adulta Que não é adultinha, não Tá? Não vai querer crescer em cima de mim Pra mostrar pros homens que se manda Que não vai fazer ficar mamacita, não Tá bom? É ruim, quer me botar no paredão que coloca Eu tenho uma carreira linda lá fora Ah, mãe É uma palhaçada Eu, hein? Corta essa Olha aqui, não tem nada no fogão, olha lá Olha aqui, ó As quatro boca vazia E o Maicon não faz Porque a boca dele tá cheia, né? Sabe... Ai, mãe, vou desvarar Também tô morrendo de fome Eu preciso comer Daqui a pouco minha pressão cai Se cair tu pega Não deixa no chão, não Porque você deixa tudo no chão Não tem empregada aqui, não Oi Oi, Sarah Falou de fogo Olha quem chega aí, a tocha Vocês não sabem o que eu ganhei Ah, tu não vai falar que ganhou um filho Pelo amor de Deus Pensei que a chubaqueira fosse ser uma ficada Vem uma facada A sorte que agora eu coloquei ela na creche Ela tá fazendo formas de ométricos e triângulos Ai, mãe Pelo amor de Deus Para de reclamar Ganhei um presente carésimo de um boy Que eu tô ficando Ah, ficando É, tô ficando Deu match Ah, é match, 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 match É Match, match, todos os dias, né? Deixa eu ver esse presente Dá licença Pega com carinho, hein? Meu Deus Gente, que linda Olha Que bonita Tem um cos baixo Gente Nossa Olha, ficaria linda em mim Não É da marca que eu trabalho Olha É Aqui, ó Jeans Feito à mão Por favor, me empresta essa calça, Sarah Só uma vez É? Cara, se eu colocar uma calça dessa Eu vou parecer a Jerry Beach Esfilando na passarela Amor, é só uma calça jeans, né? É uma lâmpada mágica, não Ah, falou de lâmpada mágica, tu não entende, né? Pra falar do teu irmão Porque, ah, vive se esfregando com gêmeos É verdade Querida, não é gêmeos É gêmeo da lâmpada Não, no caso, seu irmão é gêmeo, sim Que ele se esfrega no Ricardo Richardson Aqui, os eletricistas O quê? Filho da Edilice, da Edilema? Aham Irmão da coisa com o menino Com o Ronivaldo? Do Ronivaldo com o Ronival Ah, não é, não É, aqui, ó Não me engano completamente Que eu não esqueci disso, não Quero saber qual é o preço dessa calça Ela é meio artesanal, né? Tem um trabalho artesanal Aham É, no mercado, ela tá mais ou menos É, papo de mil reais Quê? Mil reais? Gente, nós mamães que não pede, pô Calma Mirço! Oi, amor Mirço, vem cá me ajudar, bicho O que que aconteceu? Pelo amor de Deus Quem, Sara? Um, três Um, dois, três Pera aí, ó Ei, pavor Ei, pavor Calma, calma Nossa, assusta a dor Meu Deus Olha aqui Ai, mãe, coitada Agora que eu acordei do sonho Porque eu tive um sonho Eu não sei se é real Mas eu tive um sonho Que a calça era mil real Que eu desmaiava E isso tudo aconteceu Não, não, acabou de acontecer Meu Deus do céu Gente, eu vou... Eu já... Olha... Como é que eles são cretinos? Essa fábrica que eu tô costurando Eu costuro trinta peças pra eles Trinta E eles nem pagam nem o valor de metade de uma Gente, mas que absurdo, né? Eu vou atrás das leis trabalhistas Sabe o que eu vou fazer? Hum Eu vou costurar umas trinta e sete calças Claro Eu vou pegar as sete calças que sobrar E eu vou faturar em cima disso Jesus Eu não vou dar mole pra eles Não faço isso É porque eu sou bom de cálculo Só que eu falo com o Renal, né, mãe? De vez em quando tem uma pedra aí Olha o pedregulho que eu pari Ai... Ah, dona Graça Não fica assim não, viu, Blit? Você é uma pedra bruta Mas eu vou lembrar você tanto Que eu vou te lapidar e você vai virar um diamante Vai acabar tua língua, né? Tem que virar diamante, essa torre Eu vou conseguir Eu vou fazer tudo numa fábrica Vai ser passo a passo Vai ser justinho por tintinho Isso Mãe, não fica contando suas histórias na frente do Vilso não, amor Você não é da família, não Vai, agora que eu me lembrei É Tá Você já viu só o cu? Tu tem que abrir na boca essa Ô, Vilso, vai pro banheiro Que é teu lugar Mãe? Mãe? Você fala isso pro teu gênero Caraca, mãe Olha aqui Olha aqui Só um chuchinho Que eu vou falar um negócio pra tu rimar antes Se você for trazer Vilso aqui na hora de almoço Me traga com frango assado Essa é a pior posição no mercado imobiliário, sabia? Só pensa isso, né? O quê? Só pensa a sacanagem, né? Não Com quem tu aprendeu isso? Com quem? Eu vou ali na Praia da Barra, pegar um sol Na praia? Na Barra? Você vai voltar aqui pra Barra da Calça Vai costurar todo mundo costurando comigo Não, não vou não, mãe Todo mundo Não vou não É isso que eu fico irritado quando me malcria Todo mundo Costurando comigo Quem não costurar vai tomando uma gulhada no ônus Vai costurar Fica quieto assim Tá? Porque minhas varizas já estão aqui, ó Olha as varizas aqui, ó Mãe, o correto é varizer É varizar Do bonde da I Pesadão Oh, 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 oh É o jeans da graça Desgraça Ele não tem marca Mas se colocar Marca Olha o jeans Oi, fala Mãe, eu vou lá no campinho, tá? Levar essas encomendas Eu lá atrás, não é? Olha, hein Que nesse campinho se perde Que não me volto com essa grama chamuscada, hein? Meu amor A minha grama é a parada, tá? Eu me depilo, ó Com cera quente Ai, tu é safada, né? Olha aqui É cera quente mesmo ou é fria? Quente Nossa, eu me depilo com cerol, sabia? Sério? Que isso? Aham Não gosto de prestar atenção na conversa de ninguém não, tá? Mas se quiser eu tô vendendo cera quente, fria, creme depilatório Eu não quero nada da tua mão E quem tá falando com você? Tá falando com quem? Comigo? Não Não, tá falando comigo Tava esperando esse creme pra fazer a minha higiene pubiana Olha a dona da Pubis vendendo coisas pubianas, não Menina, e esse creme dela é babado Gostou? Porque não marca, né, menina Fez o que? A cavada? Fiz a cavada, não ficou nem uma bolinha, mãe Ai, que ótimo Nossa, é incrível fazer um story aqui da marca da desgraça Tá bom Hallelujah, galera Se liga só nesse jeans babadeiro que eu tô usando, todo personalizado Se você quiser o seu, só mandar um inbox que a gente garante um desconto Beijo Para de ficar fazendo coisa... Olha o botão Meu Deus do céu, tá tendo uma loja aqui na porta do prédio? Sogrinha de Deus Eu tô até precisando de uma calça nova É que a minha rasgou quando eu e o Brit Nós foi fazer a posição do cachorrinho, não é que é, Brit? Cachorrinho não, posição do cão, né? Cadê minha tafioquinha? Ei, cadê o beijinho aí cá? A tafioquinha assumiu a... A gente vai vender calça com enchimento de pênis Ai, boa É que a gente vende um enchimento de bunda pra poder dar uma... Mas tu não sabe de nada, tá? Melhor ter um pequenininho brincarão do que um grande bobarão É, e eu sou um bobalhão mesmo, né? Não, tu é um brincarão Mas depois a gente conversa sobre isso que eu vou lá ver o negócio da máquina Ô, sogrinha Oi Eu acho, Cica A senhora podia me dar um desconto numa calça jeans Por causa de que eu sou quase da família, né? É, mas eu não dou desconto Pra mim, família é filho Porque me rende o Bolsa Família Poxa, mãe O Fravo tava querendo uma calça, mas ele disse que tá duro Pode dar o desconto pra ele Ah Mas o Fravo não é seu filho Mas me faz um Gente, enfia a hipocrisia, né? Enfim, pega a hipocrisia e vai lá pra dentro da tua casa Não tem nada pra fazer, não? Caramba, querida Tenho sim, tenho sim muito o que fazer Que graças ao meu talento artístico no merchandising Que a clientela tá lá em cima Amor, eu sou uma atriz de mil faces E vai estar aí com uma face só, gente, ó Ô, mãe É Ô, Viço Nossa história é coisa de filme, né? Ah, é mesmo Alien E o Predador Ai, mas bobeira aqui, ó A máquina emperrou de novo Ah, não, meu Deus do céu Ah, sinceramente Nada comigo tá... É impressionante, Donny Mas tu é... É tu só invejosa do cacete Tu fica a vida inteira lavando roupa aí E tomando conta da minha vida Fazendo inve... Não vai, tá? Não vai, ó Beija no cu dele É ruim, hein? Ah, como é que... Agora Agora você vê É impressionante As coisas na minha casa Nossa, parece que as energias vêm Ó, volta energia, hein? Aqui, ó Essa máquina só funciona... Ela é igual a mim, cara É, ela só funciona com... Mãe Que porra Ô, mãe Que que é? Aqui Tu não sabe da maior Que que houve? Tem um homem lá, fora Todo arrumado Dizendo que é representante da roja de roupa que trabalha Ah, não Corre pra cá Ai, meu Deus Que que a gente fazendo? Ai, porra Que que a gente fazendo? Ai, porra Meu Deus Que que eu faço Pera, vamos esconder as calças Esconde as calças O que que tu acha? Esconde as calças Mãe, aqui nesse saco? Esconde Tu pode ser nesse saco Vou botar tudo Todas elas aqui, todas Todas, todas que você conseguir Mãe, todos os três O máximo de todas que você conseguir Mãe... Isso, tudo Ah, mãe, tá tudo bem, gente Eu te ajudo Põe aqui Guarda aqui Vai Vai, vai Põe tudo Vem você Ah, não Você não precisa Você não precisa Mãe Eu acho que agora a gente temo que irá Agora a gente Mãe, eu farei pra tu Não inventa esse negócio de abrir roja Que isso vai dar problema Foi a mesma coisa que eu falei com teu pai Quando ele falou Ah, vamos trazer assim com a vizinha Só não coloca a mão É... É poncelanato, tá? Isso é muito mongordurosa Dona Graça, é... Como é que a senhora vê o seu psicológico No meio desse trabalho? Já te falo Só sentinho Ô, porra Ô, putão Sai do meu sofá Tá bom? Estofar de novo Tomar um apertão nos ovos Olha aqui É... E não quero Bebendo água em copo de vidro, hein Copo de vidro é pra visita Quer água, aliás? Se quiser, bebe essa pra não jogar fora Tá bom? É... Eu sou estável, viu? Minha emoção É... Uma emoção muito equilibrada Eu faço Feng Shui Ah, tá, tá E... E a senhora tem cumprido o seu horário de trabalho direitinho, né? Oito horas diárias com meia hora de almoço Pieda, tosse Como é que eu vou cumprir meia hora de almoço se eu tenho que fazer a minha... Desculpa por estar irritada É uma pergunta muito ignorante Como é que eu... Meia hora eu tenho pra fazer meu almoço, que essas putão não cozinha Aí ainda tem que comer meia hora E a senhora ainda inventa de só fazer comida gordurosa, né mãe? Não respeita a dieta dos outros Que dieta de Fabri? É... Ovo Ou você come ou você passa fome Bom, mas a senhora pelo menos está cumprindo as oito horas diárias, né? Na verdade, eu estou fazendo um pouco a mais porque o meu marido não é transante, né? Meu marido, ele tem um pênis de golfinho Aquele que dá uma pulada lá em cima, faz uma gracinha e volta lá pra dar, só Ah, tá, 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 entendi Entendeu? Bom, eu acho que eu já anotei tudo que eu precisava aqui Que bom Agora eu só preciso de uma foto pra inserir no sistema Vivi, vai... Ah, mas aí o senhor não avisou, me pegou de surpresa Não dei nenhum jeito no cabelo, um tapa visual Calma que eu te dou uma ajeitadinha Qual que é o seu lado melhor? O lado de fora é que não é, né? Olha, na verdade eu só preciso de uma foto do ambiente de trabalho Ninguém precisa aparecer não, tá? Nossa, olha, isso me deu um alívio Porque eu não estou condicionando no dentista Aí eu tô com essa janelinha aberta aqui Pra ver se é outro passarinho Ah, eu gosto da minha janelinha, sabe? Vou mexer nela não É, tinha que ser um janelão, porque o passarinho... Pronto, pronto, pronto Ah, que bom, que bom Bom, dona Graça, já que a senhora não sabe nada Sobre essa loja virtual aí Nada Eu tenho uma última notícia pra te dar Ô, mãeê! Oi Oi, filho Me dá uma daquelas calças lá da loja lá Que eu quero fazer uma comparação aqui com a cliente Mostrar que não tem diferença nas calças Maicon! Entregou a roja da mamãe Cala a boca, cão Entregou mais ainda Eu sabia que tinha alguma coisa de errado aqui Vocês vão ter que devolver todo o lucro que tiveram com essa loja O que é isso? Ah Você não trabalha com lei trabalhista? Não Você não sabe que é direito de trabalho Eu não tenho isso em contrato É isso mesmo e outra coisa Eu não tenho... Eu... Ah, não Não Você vai esperar a mamãe... Não, eu não ia falar nada não Se eu não assinei o contrato É porque no contrato não está em letras Não tem letras agarrafais nem miúdas Capaz de capisloque a minha vida Mateus foi ciclo 7 É, e outra coisa, querido Eu vou falar com o senhor, tá? A minha mãe, ela fez isso Porque a cara ganhou uma miséria Para costurar aquelas suas calças carecas Mas agora vai ganhar menos ainda Porque a gente vai fazer uma redução de 50% Vocês vão receber só a metade até o final do contrato E depois... Rua! Não vai! Não vai lá e vai lá com ele Eu vou lá Eu não vou nem a tia ficar falando isso Eu não vou pra rua não Eu vou até abaixar meu tom Porque eu não sou de ficar gritando Isso, minha mãe é chique Eu não vou pra rua porque eu estou me demitindo, tá? Eu estou demitida Portanto, você vai pra rua Ah, chega Vai, porra Vai, porra Eu tenho as fotos aqui Tenho os documentos, tá? Eu vou meter um processo em você Gente Ele não vai Ele não vai meter processo Sabe por quê? Eu fiz um dossiê pelicano E eu fiz com todos os recibos de notas De tecidos De valores Comprovados Por números E fidedignos E eu consigo comprovar que esses tecidos que vocês falam que são A Eles falam que é importado É A Importado do Mercadão de Madureira A R$ 2,99 na loja da Jone Que feio, hein?